Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes, geralmente eu falo sobre séries e filmes no meu canal principal, principalmente sobre séries turcas, mas eu abri esse outro canal para falar sobre um assunto que eu também acho bastante interessante, ligado ao entretenimento, que são os reality shows, que lá no início dos reality shows, no primeiro Big Brother, digamos assim, a ideia, na verdade, era fazer um experimento social sobre a relação dos grupos, então colocavam pessoas diferentes em uma casa para ver como que elas iriam se comportar em determinadas situações. Continua sendo um experimento, mesmo as pessoas que entram lá já não tendo grandes surpresas, elas podem até criar personagens dentro de situações, mas como a vivência é muito longa, elas vão ter ali sentimentos reais, vorazes, fica difícil manter um personagem por três meses. E falando desse BBB 24, a gente está vendo uma situação bastante complicada, ligada a um participante, que é o Davi, que está passando ali por um isolamento visível, está sendo bastante dolorido, até mesmo para nós, espectadores, assistir. Sugerem muitas pessoas gatilhos, quem nunca se sentiu excluído, isolado, fora de uma conversa. Isso, infelizmente, acontece e acontece com frequência, por isso que o reality não deixa de ser, às vezes, um recorte, um retrato de acontecimentos que rolam aqui fora. Eu estudei psicologia, não terminei o curso, mas eu fiz uma cadeira muito interessante que serviu para mim ter uma visão um pouco melhor sobre essa questão de relações em grupo. O nome dessa cadeira era dinâmica em grupo, e falávamos sobre esse efeito manada, por exemplo, que hoje muitas pessoas falam, até se popularizou, que fala realmente dessa questão de um grupo muito fechado, dentro de um pensamento, de uma ideia, e que muitas vezes exclui ali quem pensa diferente. E de forma muito violenta, por se estar dentro de um grupo, se sentir mais confortável, por suas falas serem afirmadas por outras pessoas, isso vai fortalecendo, às vezes, sentimentos muito ruins. E a outra pessoa, né, se tiver pessoas ali reunidas nesse mesmo contexto grupal, começar a pensar diferente, ter uma outra visão, como é o caso, por exemplo, da Isa, que tem uma visão diferente dos outros, o que que acontece com essa pessoa? Ela acaba sendo boicotada. E o que que é ser boicotada? Ela acaba sendo excluída e também perseguida, como um elemento que eles vão considerando também ruim, tipo uma erva daninha, sabe? Porque anda com aquela outra pessoa que eles, em comum, se sentem confortáveis em falar sobre aquela pessoa X. É claro que existem ali denominadores em comum, né, de pensamentos que se cruzaram, e às vezes a pessoa tem uma certa vergonha de admitir certos sentimentos, mas quando outra afirma, ela vai se sentindo mais fortalecida. Todos nós temos um lado sombrio, né, defeitos, falas problemáticas, o próprio Davi, né, já falou algumas coisas que eram preconceituosas, mas ele se desculpou, né, ele refletiu sobre aquilo, ninguém é perfeito, mas a questão é de quando isso começa a realmente causar um mal-estar no outro. É quando as outras pessoas não se dão conta, né, isso começa a ser prejudicial, quando esse grupo todo começa a se tornar um pouco tóxico, né, de causar ao outro até aquilo que diz que está recebendo. Então, é uma loucura mesmo, né, as pessoas acabam ficando cegas dentro desse processo. E a gente tem visto, né, esse problema acontecendo nessa edição, como a gente viu também da Juliette, eu acho bastante similar, porque está começando esse processo de isolamento, quem andava com a Juliette também era perseguido, né, a gente viu que logo depois que a Juliette também eu tinha esquecido, ela ficou um bom tempo também sozinha, porque a questão do Davi, ela é bem problemática, porque tanta gente afirmando, né, de que ele é uma pessoa ruim, má, que parece que ele tem uma doença contagiosa, é muito triste, né, assistir tudo que está acontecendo aqui. E o tempo todo falam o nome do garoto. Então, a narrativa vai ficando mais forte, e uma narrativa que nos causa o mal-estar, gera gatilhos em muitas pessoas, a gente tem visto muitos comentários, né, nas redes sociais das pessoas falando desse sentimento que começa a florar de situações que elas também já vivenciaram. Então, o Big Brother está nessa situação aí complicada, e isso fortalece o Davi, sem dúvida. Eu, provavelmente, não torceria, talvez, por ele. Acho que a Beatriz é uma figura muito mais carismática, mas ele vivendo todas essas situações, não tem como a gente não ter aquela empatia por ele, porque ele realmente está sem proteção dentro do jogo ali, né, não tem um aliado forte. Até mesmo a Isa, porque ela está em uma situação também sobre pressão e difícil. Ela tem sido extremamente leal, mas é normal ela ter dúvidas, né? A gente, para crescer e evoluir, a gente precisa muito da afirmação do outro, alguém que nos confirme um sentimento. É muito difícil a gente ser tão maduro o suficiente, até porque isso também é perigoso, às vezes, né, não se questionar. Então, a gente gosta de perguntar para outras pessoas, mas olha como isso é perigoso, porque, às vezes, as pessoas em volta, não quer dizer o número de pessoas, que elas estão certas. E isso é uma coisa que eu sempre falei, né, até quando trocava ideias com outras pessoas, e através de tudo que eu já estudei, sobre isso, que não é a quantidade de pessoas pensando de determinada forma que vai dizer o que é certo ou errado. Às vezes, a minoria pode estar certa, às vezes, uma pessoa pode estar certa, né? Tudo vai depender de quem realmente está ali enxergando, né, a realidade, sem entrar ali nas histórias recortadas e distorcidas. Então, eu pretendo falar com vocês aqui nesse canal sobre essas questões, né, do Big Brother, discutir, né, alguns comportamentos para que a gente possa, né, porque a gente fica também tão angustiado que, na verdade, a ideia é ter toda essa troca de sentimentos. Porque eu acho que é bem isso, quando a gente assiste um reality show, às vezes, a gente quer trocar uma ideia com alguém sobre as nossas percepções também. Então, eu estou compartilhando com vocês aqui essas reflexões e pensamentos que eu estou tendo assistindo o programa. Vamos falar sobre outros assuntos também, espero, mais leves, mais tranquilos. Esse é o primeiro vídeo, espero que vocês gostem, façam, então, a inscrição aqui no canal para que a gente possa se ver mais vezes. Até a próxima! Tchau, 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 tchau!